Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o meu tour pela coleção de jalecos, então eu vou mostrar todos os meus jalecos pra vocês e contar um pouquinho da história de cada um. O jaleco tem um símbolo, um significado muito importante, uma utilidade, né? É um equipamento de proteção individual dos profissionais de saúde e de outros profissionais também, mas na medicina é um símbolo, né? É um símbolo muito importante e eu acho legal porque eu tenho vários jalecos diferentes e muitas pessoas acham até que médico não pode usar jaleco com Mickey, por exemplo, mas eu tenho vários jalecos diferentes, eu amo e eu vou mostrar no vídeo de hoje todos eles pra vocês, tá? Eu fiz o vídeo na vertical porque eu achei que ficaria melhor de ver, então facilita se vocês assistirem no celular porque aí fica, ocupa a tela inteira bonitinho, tá? Espero muito que vocês gostem, se gostarem, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal e me contem se vocês querem uma versão desse vídeo com os meus scrubs, que são os conjuntinhos cirúrgicos e de procedimentos, tá? Se vocês quiserem eu gravo pra vocês também. Um beijo e vamos lá! Vamos lá, gente! Começando pelo primeiro jaleco. Eu amo esse jaleco. É da doutora Cherie. Na verdade, todos os jalecos são da doutora Cherie, gente, exceto um. Esse jaleco é elegantérrimo, ele é muito acinturadinho. É lindo, 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 lindo. Tem essa manga transparente com os detalhes, meio bufante. Eu amo. O segundo é esse que foi de uma coleção da Patibô com a doutora Cherie, que faz muito sucesso, gente. Ele é todo estampado e é bem, 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 bem grossinho, bem costurado, lindo. Eu amo o detalhe dos bolsos, da manga, dos botões forrados. É, assim, é um jaleco muito chique, que chama muita atenção. Eu amo. Um dos meus favoritos é esse do Monstros S.A. Ele é lindo demais, demais, demais. Bem diferentão também. E eu amo a golinha dele. Esse modelo de golinha com a manguinha um pouco bufante, eu amo. Esse é da Barbie. Foi o meu primeiro jaleco da doutora Cherie. Ele é legal porque consegue ficar bem discreto, tá? Ele só tem o botãozinho rosa e a manguinha escrito Barbie, mas é bem discreto. Esse é um coringa. Esse foi a minha primeira compra, né? Que eu fui na lojinha aqui em São Paulo deles e amei. Esse jaleco, gente, ele tem uma textura muito diferenciada, tá? A textura dele chama atenção e é o meu jaleco mais quentinho também. Então, eu amo usar no inverno, usar em hospitais mais frios. Ele é perfeito. E esse, gente, é o meu primeiro jaleco. O meu primeiro jaleco como médica foi esse. Foi o jaleco de formatura. Então, esse não é da doutora Cherie. Eu tenho muito carinho por ele. Muito carinho mesmo. Tá todo amassado. Perdão. Esse outro jaleco eu quase não uso, confesso, porque ele não é muito de proteger, né? Ele é mais decorativo. Então, ele é todo de telinha e tem flores. Eu vou estar guardado para o meu consultório. E esse é o meu jaleco favorito, que eu mais uso, gente. É esse da Disney. Eu uso esse jaleco demais, porque ele é lindo, ele é fofo, ele me representa e ele não machuca o tecido. É lindo demais. Eu amo, amo, amo esse jaleco. E esse é o segundo jaleco que eu mais uso, gente. Que é o mesmo modelo do outro da coleção da Disney, só que ele tem esses botões, assim, que dispensa comentários, né? Perfeito. Espero que tenham gostado do vídeo, gente. Eu amei gravar. Eu amo os meus jalecos, sério. Eu tenho um carinho muito especial por cada um deles. Um beijo gigante e até o próximo vídeo. Tchau!